E agora o comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Boa noite. Boa noite, Liliana. Boa noite, Gabriel. Bem, vamos imaginar juntos aqui alguns cenários. Cenário 1, você, eu, todos nós moramos na cidade e não no Estado ou na União. A cidade é o nosso mundo, onde também se acumulam os problemas, alguns na maior gravidade e que estão saindo do controle, como os efeitos do trânsito caótico. Cenário 2, em agosto, por conta do IPI zero, o Brasil bateu recorde na venda de carros. 400 mil veículos novos estão circulando. As montadoras estão nadando de braçada e muitos empregos estão garantidos, o que é bom. Por outro lado, é o prenúncio do caos. A grande São Paulo está recebendo, em média, mais de 2 mil carros novos por dia. Cenário 3, trânsito caótico todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. São Paulo bate recordes de congestionamentos. Motoristas ficam irritados, agressivos, aumentam os acidentes. Nas estadas de São Paulo foram 49 mortes de sexta até ontem. Não dá para ficar calado com esses números. Cenário 4, campanha eleitoral para prefeitos e vereadores, ou seja, dos administradores da cidade onde cada um de nós mora, certo? Muito bem. Agora, vamos colocar a lupa da sustentabilidade para enxergar estes quatro cenários. Sustentabilidade é, basicamente, mudar hábitos e se torna indispensável refletir sobre esse mandamento em relação ao trânsito. O antropólogo Roberto da Mata escreveu um livro memorável, Fé em Deus e Pé na Tábua, com o subtítulo, Como e Porquê o Trânsito Enlouquece no Brasil, afirma da Mata. A grande dificuldade é que o brasileiro dispõe do espaço público, no caso as ruas, como se fosse só dele. E o automóvel é visto e usado justamente como instrumento de poder e dominação. O motorista brasileiro acha que as leis são para os outros. Para ele, não. A fechada, o xingamento, a agressividade são reflexos claros do conceito do... Sabe com quem ele está falando? Prática comum no Brasil. É um comportamento deplorável. Acho que, pior que isto, só a falta de coragem do administrador público. Está na cara que medidas têm que ser tomadas para tentar melhorar o caos no trânsito. Porque ninguém aguenta mais. Terão que ser medidas duras, impopulares, coisas como tirar carros das ruas através de rodízios mais amplos. De um, dois dias. É, mas que prefeito ou candidato a prefeito tem coragem de fazer isso? Até agora, na campanha, nenhum candidato fez alguma proposta mais ousada. Fica todo mundo no rame-rame de mais transporte coletivo, mais metrô. O que é, sem dúvida, necessário. Só que a solução tem que ser imediata. Não tem jeito. Hum, aí eu fico pensando. Será que esses brasileiros, que aliás somos nós, né? Apontados pelo antropólogo da mata, vão aguentar ficar um ou dois dias sem entrar no seu amado, idolatrado carro? Tenho minhas dúvidas. E azar da maioria que anda de ônibus. Se você quiser mais informações, mande um e-mail para sustentabilidade.com.br que eu vou ter um grande prazer em responder. Boa noite.